A Deus, com os seus crentes, ou as suas ofertas, ou os seus dízimos, a promessa de Deus, a oportunidade de se manifestar-se comigo na sua vida. Aleluia! Então, ele vai no livro de 1º e 2º de Coríntio, capítulo 9, verso 6. Ele vai aqui. Sim, irmã, por favor. Aquele que semeia muito nisso e também muito faz queijo. Agora, na sua agricultura, vamos ver a nossa irmã, quando vamos plantar, irmã. Ele levou sacos. Não levou sacos. Ele levou sacos. Eu não tiro de produto para poder plantar lá. Para um dia, ele vai colher quantidade. Vai colher quantidade. Aí você vai colher. Ele vai colher. Ele vai colher. Aleluia. Assim também na lei de Deus.